Vamos lá para a décima pergunta aqui da Lucineide Oliveira Viana, ela diz Olá Rúbia Betânia, primeiramente obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento que está me ajudando muito. O que quero saber é que quantas dinâmicas podem ser inseridas em cada programação e essas lembrancinhas que você citou no final do vídeo seria para sorteios no final do evento? Bom, geralmente são apenas três dinâmicas que você pode desenvolver em cada evento de chá de mulheres. Não mais do que isso, se tiver que ser menos que seja pelo menos duas. E para isso você tem que ter um tempo especial só para desenvolver essas dinâmicas. E sobre as lembrancinhas que ela falou, foi um vídeo de dinâmicas que eu coloquei. As lembrancinhas cada uma vai trazer, você pede com que cada uma traga uma lembrancinha, que na hora ali é colocada em cima de uma mesa, junto com o nome da pessoa e você pega também num papel, faz a relação de todas que estão ali e de todas que levaram uma lembrancinha, para que uma possa presentear a outra, tirando ali um papelzinho, como se fosse um amigo invisível, por exemplo, amigo secreto. Bom, a próxima pergunta é a décima primeira pergunta de Mari LV. Ela colocou assim, sim, mami, diga uma coisa, e se quisermos fazer um com coquetel e em um lugar alugado como um salão, não se cobra? Como aqui na minha cidade participei de vários chás, onde tive que pagar no mínimo 50 reais? Explique como organizar outro tipo de evento, onde se paga? Bom, se na sua cidade você já pagou no mínimo 50 reais por um chá de mulheres que você quis participar, e isso foi no mínimo que você falou, então você participou já de vários chás, onde você já pagou 70, 80, 100, não sei quantos mais, é sinal que você pode pagar muito bem. Então, aonde você pode pagar muito bem, é sinal que a maioria das pessoas que estão ali também podem pagar, por exemplo, 100 reais para participar de um chá de mulheres. Então, se você está numa igreja que quer alugar um salão e que cobra de 50 reais para cima para participar de um chá de mulheres, é sinal que você está numa igreja abastada, numa igreja que tem muitas condições. Então, você pode fazer um chá do arromba. Pode até convidar uma pastora de renome para poder dar a palestra. Você pode também alugar um buffet, você também pode pagar por uma mega decoração, e você tenha certeza que ninguém vai ficar de fora porque todo mundo pode pagar. Se esse é o seu caso, então faça o seu chá, cobre e seja feliz. Agora, se esse não é o seu caso, você está falando que você pode, a gente não tem que olhar só para a gente. A gente tem que olhar ao nosso redor. E eu sempre falo isso aqui, não olhe só para você. Por que você tem? Por que você vai pagar? Por que você tem condições? Enquanto você pode, 5, 10 não podem. E você tem que olhar para essas pessoas. Agora, se no teu grupo tem muitas irmãs que são carentes, que são humildes, que não tem tanta condição financeira boa assim como você, então faça um chá simples, mas que ninguém fique de fora. Que todas possam participar. E é isso que eu defendo. Décima segunda pergunta aqui. Deve ser um canal, não sei. Ela tem um nome assim, meu cacho de cada dia. Deve ser o nome da inscrição dela no YouTube, né? Se for um evento grande, tem sim que ter cantoras e ser na igreja, pois é maior e mais espaçoso. É o que eu falo, né? Eu defendo o quê? Aqui. Chá de mulheres não é culto, não é simpósio, não é conferência de mulheres, não é seminário de mulheres. É um chá de mulheres onde o ponto alto é a palestra e não cantora ou cantor. E o fato de eu dizer que é melhor que seja feito no lugar neutro ao invés de ser dentro da igreja, isso é apenas uma sugestão, não é uma regra. Se você não tem espaço nenhum e o único espaço que você olha e dispõe é a dependência física da igreja. É o espaço da igreja. Então use o espaço que você tem. Deu para entender? Décima terceira pergunta aqui. Noelma Souza Soares. A paz do Senhor. Bem amada, se não pode fazer na igreja, posso fazer ao ar livre ou pode ser na cantina, sem ser na casa das irmãs? Pode. É aquilo que eu acabei de falar. Use um bom espaço para fazer o seu chá de mulheres. Não se prenda. Use o espaço que você tiver. Vamos lá para a décima quarta pergunta. Carinho de mãe, deve ser o nome do canal dela, né? Da conta dela no YouTube também. Diz assim, a paz, a paz minha e uma gúbia. Ótimo vídeo, bem esclarecedor. Amei. Estou querendo fazer um chá de mulheres para comemorar o meu aniversário. Você acha que seria legal? Fazer dinâmica e tudo para passarmos momentos agradáveis juntas. E ainda mais um ano de vida. Aguarda sua resposta. Pode fazer. E com certeza, unindo chá de mulheres junto com o seu aniversário, vai ser muito bom, vai ser produtivo. Sendo que o ponto alto é a palestra. Deu para entender? Luciana Pereira diz assim, amei. Eu gosto de trabalhos com mulheres, mas sou uma mulher comum e não tenho conhecimento. Mas amo esse universo de trabalho feminino na igreja. Acho que é o meu chamado, mas estou buscando conhecimento. Isso é muito bom. A igreja que congrego é pequena e carente desses trabalhos. Amei. Que Deus continue te abençoando, minha amada em Cristo Jesus. Então é isso aí. Então nunca, nem um líder, nem uma pessoa que foi delegada para cumprir uma missão, uma liderança dentro da igreja pode dizer que já sabe de tudo. Que o que estudou já está bom e não precisa de mais nada. Nunca a gente pode ter esse pensamento. A gente tem sempre que evoluir. Tem sempre que trabalhar com ideias. E aqui no nosso canal, a gente faz isso por você. Te ajuda, te dando ideias. Então, irmã Luciana Pereira, receba meu abraço fraternal aí onde você estiver. Rose Nascimento. Opa, não é a cantora, tá? É uma Rose Nascimento aqui. Estou querendo organizar um chat de mulheres e esse vídeo me ajudou muito. Obrigada, Flor. Amei. Que bom. Eu fico muito feliz quando as pessoas são ajudadas através do nosso canal aqui. Raquel Cruz. Ela fala, gostei muito das orientações. Obrigada. Já curti e já me inscrevi. Deus te abençoe. Amém, Raquel Cruz. Obrigada. Continua aí compartilhando, ajudando a gente aí no canal, tá bom? Uma outra aqui. Meu Deus, fui convidada para ajudar na realização de eventos para mulheres e estamos em oração há mais de um mês nesse propósito. Este é o segundo vídeo que confirma o que Deus tem me feito ver e posicionar para realizar algo feliz, coerente e objetivo para a glória de Deus. Aqui é a cantora Joana Dark de Imparié, Duque de Caxias. Que bom, cantora. Deus te abençoe e te faça prosperar mais ainda e busque cada vez mais esclarecimento da parte de Deus. E essa função que você foi eleita aí para ajudar na liderança de eventos com mulheres, com certeza. Nunca diga que você já sabe tudo. Sempre queira aprender coisas novas. Com certeza que no nosso canal você vai aprender muita coisa boa, viu? Continua com a gente. Edna Moreira Moreira. Ela diz assim, amém seu vídeo. Era tudo o que eu precisava. Deus te abençoe. Deus abençoe seu ministério, querida. Amém, amém, amém. Como eu fico feliz, né? Das pessoas sendo ajudadas, despertadas, é para trabalhar com mulheres nas suas igrejas. Rosimeire Pedrosa. Amei as dicas. Que bom, que bom que você amou as dicas. Marisete diz assim, amei as sugestões. Então continua com a gente que você vai ter muitas e muitas mais outras sugestões. Tá, Marisete? Marisete. Vamos lá. Elenita Oliveira. Ela diz, gostei muito das suas ideias. Valeu? Então tá. Valeu mesmo. Valeu você ter deixado o seu comentário aqui, viu? Vale muito para mim. Muito mesmo. Cláudia Costa. Que Deus te abençoe, minha pastora. Amém, amém. Ore por nós. Ore por nós, para Deus nos dar cada dia mais iluminação, né? Iluminar a nossa mente para que a gente possa colocar mais coisas aqui para ajudar vocês, tá? E Ivonete Marcelino, gostei da explicação. Então tá fechando aí. Se tiver mais perguntas sobre chá de mulheres, vão deixando tudo aqui embaixo. Que possivelmente, dependendo das perguntas que forem aparecendo, a gente faz um outro vídeo só para esclarecer alguns questionamentos, algumas coisas assim que vocês ficaram ainda querendo saber. Tá bom? Então tá, gente. Aquele abraço para você. Faça o chá de mulheres. Se você ainda não fez esse evento na sua igreja, peça licença do seu pastor, da sua líder. Faça esse chá. Seja um líder cada dia mais buscando conhecimento. Nunca cesse de buscar ideias, de buscar coisas novas para o engrandecimento do reino de Deus na Terra. Tá bom? Ó, aquele beijo para você. Aquele abraço fraternal. Deixa o meu like, deixa o comentário. E se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Até a próxima!